É a Terra dos Cavalos Hoje em Terra dos Cavalos, quando seu comportamento indelicado interrompe o treino e põe em perigo os cavalos e seus cavaleiros Acalipso está congelando O novo celular da Molly pode fazer com que ela perca velhos amigos Isso nunca devia ter acontecido Conversa, conversa Eu adoro a primavera, ela é tão repleta de promessas e novos começos Você é muito tímida, Tini Seja confiante, fale alto e claro Não deixe ninguém interromper você Mas isso não é indelicado E já houver me falando um porco muito grande Eu não sou um porco muito grande Proporcionalmente eu tenho o tamanho certo para uma leitoa da minha idade Oh, como ela é confiante Bravo, porca bravo Ótimo, eu estou tão contente porque meu celular novo pega aqui na Terra dos Cavalos Mal posso esperar para ligar para todo mundo que eu conheço Pode me dar o número da Nani? Tá bom Já anotei, obrigada Oi, como vai minha garota? Ai, Scarlet, que saudade de você Começa a cenoura, Button Nham Boa, garota E que dia nós planejamos? E não é sempre assim? A Nani terá seu primeiro passeio de primavera na Terra dos Cavalos Alô? Molly? Onde você está? Bem atrás de você Você comprou um celular? Economizei grana o suficiente da minha mesada Então finalmente meus pais me julgaram maduro bastante para ter meu próprio celular Mas na verdade, acho que eles estavam cheios de eu ficar sempre pedindo deles Me deixa dar uma olhada Uh, que cor bonita Tá brincando? Ia distoar demais do meu brilho labial Então acho que é melhor você não pedir emprestado Você já configurou a discagem rápida? Ah, ainda não O meu primeiro Sem fazer pouco do ingresso da Molly no século XXI, hein? Alô, Amber? Olá! Estamos saindo para cavalgar Eu posso te ligar depois? Tá legal, tchau Você precisa de uns toques mais legais Me dá isso aqui, deixa eu ver o que você tem Hoje é o passeio de primavera da Nani E preparamos um almoço de piquenique delicioso Nem vem Por favor Olá, piquenique Dá licença Que ótimo, a Nani vai adorar Essa aí, eu adorei Parece corrida de cavalos Tem que gravar toques pessoais para cada uma de nós Não esquenta, eu te ajudo a escolher Vem comigo, Alma Vamos pegar as celas Já estou indo, Calypso Celular novo? Que legal, parabéns E como é que vai o meu garotão lindo? Temos uma surpresa para vocês dois Vocês têm? O que é? Você vai ver Prepare-se para montar Escuta, Jess Eu preciso desligar Eu te ajudo depois, tá bom? Tá legal, tchau Alô? Oi, Amber Acabei de receber uma ligação da Jess Ela está tendo problemas sérios com o computador Então você acha que sem querer ela pode ter salvado o arquivo no drive errado? Tá bom, eu vou ligar para ela Estamos indo para a trilha do norte, tudo bem? Jess, sou eu Fica calma, deve estar em algum lugar Olha, pasta por pasta, checa cada drive O que exatamente nós estamos procurando? Ah, você sabe, coisas silvestres Olha Dê passagem para as codornas Daquele lado Ah, vamos lá ver Quem é? Alô Por que você está sussurrando? Nós estávamos olhando um filhote de cervo ficar em pé pela primeira vez Estamos indo para aí, onde vocês estão? Agora é tarde demais A gente te encontra na encruzilhada, tá? Tá bom Isso foi divertido Eu vou mudar aqui Vou deixar meu toque bem baixinho Eu também Ótima ideia Oi, gente E aí, vocês viram... Vimos o quê? Ai, espera É surpresa Vamos, garota Jess, você encontrou o arquivo? Acha que deletou ele para sempre? Fica calma, a gente pode recuperar Escuta o que você tem que fazer Alô? Tá me ouvindo? Jess? Alô? Pode falar, Molly A discagem rápida funciona, tchau Você vai dizer alguma coisa? Se a gente não disser o quanto ela está sendo indelicada, como ela vai saber? Lembra quando você ganhou seu primeiro celular? É mesmo Ficava falando alto Atendendo ligações em cinemas e restaurantes Com toques altos e detestáveis Ela ainda não percebeu Me desejem sorte Ah, Molly Eu sei que você adora o seu celular novo Mas será que, assim, você não podia desligar ele um pouquinho? Por quê? Bom, a gente está no meio da natureza E é meio indelicado ficar ligando o tempo inteiro para as pessoas Indelicado? Além disso, a gente não viu ainda o você sabe o quê E você é a única que pode localizar a Molly É, ela tem razão A gente mostra como enviar textos mais tarde Então vamos, Molly Olha, eu sinto muito se estou sendo inconveniente Mas a Jess perdeu o texto de inglês dela E é para a segunda E eu prometi que ajudava ela Oi, Jess, e aí, deu certo? Não teve sorte Você chegou sua lixeira? O que é lixeira? Jess, eu não acredito em você Todas nós já passamos por isso, né? No máximo em dois dias teremos a velha Molly de volta Muito obrigada Vocês me mostraram o novo lado da Terra dos Cavalos Preferia não ter ficado sem a luz do dia Eu queria poder te mostrar a surpresa, mas... Talvez numa próxima vez Quem sabe da próxima vez a gente deixe os celulares em casa Ou pelo menos desligados Eu estou com frio Aposto com vocês até as cocheiras Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Venha, garoto Depois de uma longa cavalgada Temos que manter você quente Vamos colocar a cobertura em você Boa noite, garotão Boa noite, Molly Boa noite Oi, Jess, e aí? Achei que você já tivesse recuperado tudo Alô? Sua bateria está acabando Deve ter um jeito de salvar isso Mas é para amanhã, Jess Você não tem mais tempo Tchauzinho, Molly É, eu sei Desculpa Eu tenho que correr Eu te ligo do ônibus, tá bom? Amber, você não devia estar na sua festa? Não, você não está arrumada demais Jeans com brilho é chiquérrimo E o que vai usar em cima? Não, camiseta é muito comum Espera um pouco Ah, essa não Eu vou perder o meu ônibus Tenho que desligar Tchau, menina Calypso Te vejo amanhã Ela esqueceu da Calypso Mas não foi de propósito Quem é que deixa um cavalo molhado Sem cobertor Numa baia fria Quando lá fora Tá um frio de congelar Ela se esqueceu Porque não se importa Ela não me ama mais Não mais do que ama Aquele celular idiota Não diga isso Não é verdade Isso é primavera? Eu estava treinando o que a Angora me ensinou Eu sou tão importante quanto você E eu mereço o mesmíssimo respeito O Sunburst não fez de propósito Estamos preocupados com a Calypso Seria bom termos um pouco de silêncio Só isso Claro Vocês cavalos Podem ficar aí se lamentando Mas o porco inferior Tini Você não está escutando? A Calypso está congelando Ela não tem cobertor Puxa É que eu não percebi Fique calma Eu já volto A Calypso Desculpa Eu sinto tanto É bom que seja sério, chefe Calypso? Calma, garota Bom menino, chefe Não se preocupe Vamos deixar você quentinha outra vez Isso nunca devia ter acontecido Ei, você nunca recusou uma cenoura E a Molly nunca esqueceu seu cobertor Assim que amanhecer Eu vou cuidar pra que isso nunca mais aconteça Bom dia, garotas Ei, Calypso, tudo bem? Ah, garota Nova regra da terra dos cavalos Nada de celular nas cocheiras Como é? Essa não Mas nós não somos nada sem os nossos celulares Quando estiverem aqui Vão prestar atenção somente nos seus cavalos Essa é a regra Isso é ultrajante Talvez até ilegal Ainda está sem fome? Aconteceu alguma coisa com a Calypso? Sim, a Molly esqueceu de pôr o cobertor nela E sabemos por quê A droga do celular Will, a Calypso vai ficar bem? Espero que sim Mas ela ainda não quer comer Will, todos nós ficamos meio bobos Da primeira vez que usamos nossos celulares É, a Molly cuida melhor do cavalo dela Que qualquer uma de nós Eu concordo, Will Nós vamos falar com ela Nossa O que está acontecendo? A Jess ainda está tentando salvar o trabalho de inglês Oi, Jess Você conseguiu a versão antiga ou a versão nova? Mas você devia clicar em restaurar Desliga, Molly Precisamos falar com você sobre a Calypso Shhh Eu não entendo o que você fez de errado Talvez hoje à noite eu possa ir até aí, tá bom? Desculpem, o que foi? Esqueceu de pôr o cobertor na Calypso ontem à noite Jess, eu sei que é pra amanhã Eu prometo que vou te ajudar Molly, a gente tem que falar com você Você não viu que eu estou no telefone? Vamos fazer ela escutar, eu prometo A Molly chegou Oi, Molly Oi Quem vai primeiro hoje? Minha garota parece um pouco cansada essa manhã Você ainda não sabe o que aconteceu ontem à noite, sabe? O que? Alô? Molly, temos que falar com você É sobre a Calypso Desculpa, a Jess está tendo um ataque Eu não posso escutar duas pessoas de uma vez Jess, eu vou começar meu treinamento de salto Vamos lá, quem vai primeiro? Eu vou Ótimo, Jess Você está fazendo algum progresso Ainda bem que temos celulares Nada de celulares Nada de celulares Certo, eu preciso desligar Molly! Sarah, eu sinto muito Amber, eu posso te ligar depois? Eu programei outro toque pra Amber ontem à noite E eu não sabia que estava tão alto Alto? Detestável é a palavra Já chega, Molly Me dá isso aqui O quê? Vocês dois estão bem? Está tudo bem, Scarlett? O celular Não, eu não posso fazer isso Molly, a Sarah quase caiu por causa de você e desse telefone Eu sei, eu sinto muito Eu não queria que ninguém se machucasse Vou colocar ele pra vibrar, tá bom? Ótimo Mas se eu escutar mais um pio vindo dessa coisa Jess, eu não posso falar mesmo Ah, não Não faça nada, tá legal? Eu vou te ajudar depois do treino Vai, Molly É a sua vez Espero que a Molly consiga se concentrar no que está fazendo Molly, tudo bem com você? Meu celular Espero que não tenha quebrado Funciona, ele ainda funciona Não, não funciona, Molly Sim, funciona assim Não, pra nós não funciona O que você disse? Vamos ajudar ela O que você acha? Ei Me devolve isso aqui Não até você ouvir a gente Molly, você precisa de uma intervenção de celular E precisa muito Olha, eu sinto muito Eu pretendia colocar o celular pra vibrar Mas quando a Jess ligou Ela estava tão chateada que eu esqueci Não, Molly Esse papo não cola Você pôs todas nós em perigo com essa coisa Sem falar que tem sido indelicada com todo mundo E você nem percebeu Olha, nós adoramos os nossos celulares Mas, olha, você nem parece mais a mesma Molly Não seja boba A Molly que conhecemos e amamos esqueceria o cobertor da Calypso numa noite fria Se o Will não tivesse ido olhar, agora ela estaria muito doente Mas a Calypso parece bem Talvez um pouco sonolenta Ah, parece? Ah, Calypso Ela parece triste Calypso O que foi que eu fiz? Eu sinto muito Acho que eu senti a inveja das minhas amigas por elas terem celular E andei economizando minha mesada por tanto tempo Que foi irresistível quando finalmente comprei um Mas isso não é desculpa pra esquecer o seu cobertor Ah, Calypso Você é minha amiga mais querida e preciosa Você pode me perdoar? Ai, Calypso O que eu faria sem você? Ai, que gracinha Que legal Que graça Alguém tá feliz por ter você de volta Também estamos felizes por ter você de volta, Molly Toma Eu não sei o que faria sem vocês também Eu não acredito Cadê a tecla de mudo? Eu também devo desculpas a todos vocês Vocês já tem celulares há algum tempo? Me dê uma lista do que fazer e não fazer É, depois de tudo Talvez a gente também não precise dessa lista de dicas E se eu me esquecer Sei quem vai me pôr na linha Pode contar com isso Então, eu posso ter uma segunda chance pra endireitar as coisas? Como assim? Que tipo de segunda chance? Vocês vão ver Prontas pra montar? Ihá! Pra onde ela vai? Vamos! Vem, Will! Uhul! Uhul! Vamos lá! Ah, legal! Pra onde ela foi? Oi, Molly A gente se vê lá Vamos! Ya! É ali Nossa, muito obrigada Imagina, eu que agradeço E principalmente a você, Calypso Ela agora vai ficar bem, não vai? Com certeza, ela está até comendo Se você não tivesse entrado lá Não sei se eu teria notado que a Calypso não tinha cobertor O que eu falei pra você, Tini? Para com esse sorrisinho bobo Seja confiante Mas eu estava sendo indelicada e desatenciosa com a Calypso E se você acha que estar arrependida é rir como boba Eu acho que eu não quero mais saber desse seu treinamento de confiança Indelicadeza é um assunto do qual eu não entendo absolutamente nada Que bom pra você, Tini Você tinha uma coisa importante a dizer E disse sendo confiante sem ser indelicada Estou impressionado Talvez eu tenha aprendido alguma coisa útil com aquela gata Vem pra terra dos cavalos Vem, vem a cavalgar também Todos bons amigos vamos ser Pegue seu arreio e explora Vem conhecer Vem pra terra dos cavalos Vem, pegue seu arreio e explora Vem conhecer